A Bahia ficou triste Batuqueiro e capoeira, criador da regional A capoeira ficou triste, lamentou o berimbau Mestre Bimba foi embora, mas deixou a regional Bate bandeira e toque o berimbau, na palma da mão o jogo é regional Bate bandeira e toque o berimbau, toque o berimbau Bate bandeira e toque o berimbau, na palma da mão o jogo é regional Bate bandeira e toque o berimbau, na palma da mão o jogo é regional Bate bandeira e toque o berimbau, toque o berimbau Bate bandeira e toque o berimbau, na palma da mão o jogo é regional Bate bandeira e toque o berimbau, na palma da mão o jogo é regional Bate bandeira e toque o berimbau, toque o berimbau Bate bandeira e toque o berimbau A Bahia ficou triste, a Bahia ficou triste Quando a notícia correu Emanuel do rei machado Mestre Bimba ele morreu Batuqueira e capoeira Criador da regional A capoeira ficou triste Lamentou o berimbau Mestre Bimba foi embora Mas deixou a regional Olha, bate bandeira e toque o berimbau Na palma da mão o jogo é regional Bate bandeira e toque o berimbau Toque o berimbau, toque o berimbau Bate bandeira e toque o berimbau Na palma da mão o jogo é regional Bate bandeira e toque o berimbau Toque o berimbau, toque o berimbau Bate bandeira e toque o berimbau Na palma da mão o jogo é regional Bate bandeira e toque o berimbau Toque o berimbau, toque o berimbau Bate bandeira e toque o berimbau Na palma da mão o jogo é regional Catarina minha preta, ela ia pra feira só pra me olhar E eu pegava o berimbau, pra Catarina minha preta Eu ficava com a água no fogo sinhado Catarina, água no fogo sinhado Catarina, água no fogo sinhado Catarina, aqui eu chego já Catarina, eu vou jogar a capoeira Catarina, eu vou tocar o berimbau Catarina, água no fogo sinhado Catarina, pega aqui eu chego já Catarina, Catarina minha preta, ela ia pra feira só pra me olhar E eu pegava o berimbau, pra Catarina minha preta Eu ficava com a água no fogo sinhado Catarina, água no fogo sinhado Catarina, aqui eu chego já Catarina, eu vou jogar capoe, Catarina, eu vou tocar o berimbá, Catarina, água no fogo, sim, ah, mas aqui eu chego já Catarina, eu vou jogar capoe, Catarina, eu vou jogar capoe, Catarina, água no fogo, sim, ah, eu vou jogar capoe, Catarina Catarina, eu vou jogar capoe, Catarina, eu vou jogar capoe, Catarina, eu vou jogar capoe. Faz com que seu mundo cresça. Capoeira é uma raque, que mexe o corpo e com a cabeça, faz o pobre virar sobre, faz com que seu mundo cresça. Rapaz, fica malandro com a capoeira, menina entra na roda, fica bonita e parceira, mexe com peitoral, endurece o solado e o abdomminal fica tudo desenhado. Capoeira é uma raça que mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça que mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça que mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz com que seu mundo cresça Dizem que é uma dança, para mim é uma luta E o que vale nessa roda, é a mandiga e a disputa Capoeira é um ar, que te mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é um ar, que te mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é um ar, que te mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz com que seu mundo cresça Com a capoeira, só aprendi cantiga, versos e canções A ganhar e a perder, e controlar as emoções Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, mas que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Rapaz fica malandro, com a capoeira Menina entra na roda, fica bonita e parceira Mexe com o peitora, endurece o solado E o abdominal, fica todo desenhado Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Dizem que é uma raça, para mim é uma luta E o que vale nessa roda, é a mandiga e a disputa Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Com a capoeira, sempre indica, diga versos e canções A ganharia, perder e controlar as emoções Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça, que mexe com o corpo e com a cabeça Mas o pobre vira nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça que mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça que mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça que mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz com que seu mundo cresça Capoeira é uma raça que mexe com o corpo e com a cabeça Faz o pobre virar nobre, faz o que seu mundo não tem Essa cantiga chama-se capoeira pula moita O capoeira pula moita é o capoeirista que sai pulando de grupo em grupo Sem saber pra onde é que vai, esquecendo sua raiz Capoeira que pula moita, sem saber pra onde é que vai Para mim é um filho perdido andando sem destino à procura de um pai Esquece suas raízes e até quem lhe ensinou Pulando de grupo em grupo querendo ser professor Olha aqui meus camarada, agradeço a seu mestre e a capoeira que tu aprendeu Olha se diz o velho ditado, o capoeira está no prato que você comeu Vai, 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 vem, vem, vem Capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém, ora vai Vai, 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 vem, vem, vem Oh capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém, ora vai Vai, 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 vem, vem Oh capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém, ora vai Vai, 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 vem, vem Ô capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém Ora vai, 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 vem, vem, vem Ô capoeira que pula moita, vem saber pra onde é que vai Para mim é um filho perdido, andando sem destino A procura de um pai, esquece sua raiz e até quem lhe ensinou Pulando de grupo em grupo, querendo ser professor Olha aqui meu camarada, agradeço a seu mestre E a capoeira que tu aprendeu Ora assim diz o velho de tanuca, que foi no prato que você comeu Vai, 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 vem, vem, vem Capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém Ora vai, 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 vem, vem, vem Ô capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém Ora vai, 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 vem, vem, vem Ô capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém Ora vai, 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 vem, vem, vem É capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém Ora vai, 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 vem, vem, vem Ô capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém Ora vai, 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 vem, vem, vem Ô capoeira que pula moita, ele nunca vai ser ninguém Vai, 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 vem, 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 capoeque pula mais, ele nunca vai ser ninguém, hora vai, 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 vem, vem, capoeque pula mais, ele nunca vai ser ninguém, hora vai, 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 vem, 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 capoeque pula mais, ele nunca vai ser ninguém, hora vai, 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 vem, 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 capoeque pula mais, ele nunca vai ser ninguém, hora vai, 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 vem, 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 capoeque pula mais, ele nunca vai ser ninguém, hora vai, 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 vem, 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 vem Obrigado por assistir! Música Põe sorriso no rosto, mandigar no corpo e balanço no pé Sinto orgulho em ser capoeira, eu sou mandingeiro, sou do grupo Axé Põe sorriso no rosto, mandigar no corpo e balanço no pé Sinto orgulho em ser capoeira, eu sou mandingeiro, sou do grupo Axé Põe sorriso no rosto, mandigar no corpo e balanço no pé Sinto orgulho em ser capoeira, eu sou mandingeiro, sou do grupo Axé Põe sorriso no rosto, mandigar no corpo e balanço no pé Sinto orgulho em ser capoeira, eu sou mandingeiro, sou do grupo Axé Ei, capoeira, ela é asa, é cultura, é a minha filosofia, é o meu jeito de ser Tudo isso foi que eu aprendi, hoje em dia, menina, eu ensino a você Pois, sorriso, rosto, mandinga, no cubo e balanço no pé Sinto orgulho em ser capoeira, eu sou mandingueiro, sou do grupo até Pois, sorriso, rosto, mandinga, no cubo e balanço no pé Sinto orgulho em ser capoeira, eu sou mandingueiro, sou do grupo até Pois, sorriso, rosto, mandinga, no cubo e balanço no pé Sinto orgulho em ser capoeira, eu sou mandingueiro, sou do grupo até Oi, o grupo até é bomba de capoeira, sem luta e brincadeira Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Oi, o grupo até é bomba de capoeira, sem luta e brincadeira Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê Vem aqui pra você ter mais do parceiro e tem tendê O bacão bateu embaixo, derrubando a bananeira Do mar de bamba, é o axé capoeira O bacão bateu embaixo, derrubando a bananeira Do mar de bamba, é o axé capoeira O bacão bateu embaixo, derrubando a bananeira Do mar de bamba, é o axé capoeira Suma cama deu-me bateu na panadeira, e do Maldibamba é o Ajecafe. Mas olha isso, Maldibamba é o Ajecafe. Olha isso, Maldibamba é o Ajecafe. E olha isso, Maldibamba é o Ajecafe. Mas olha isso, Maldibamba é o Ajecafe. É o A.G. Capoeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando os mestres se encontravam Pra jogar a capoeira Chapéu de palha Terno todo alinhado Seus sapatos engraçados Que elegância, meu irmão Jogo de Angola Se arrastando pelo chão Vem sujar as suas roupas Essa era a tradição E os veribas Tocavam em harmonia Às vezes o toque avisava Quando a polícia se vinha Que tempo bom Tempo que não volta mais Hoje eu guardo na memória Todos nossos ancestrais Camarás Reviva meu Deus Vem viva meu Deus Camarás Vem viva meu mestre Vem viva meu mestre Camarás Vem quem me ensinou Vem quem me ensinou Camarás E a capoeira E a capoeira E a capoeira Camarás E a malandragem E a malandragem Camarás E dá a volta ao mundo E dá a volta ao mundo Camarás E vamos embora E vamos embora, camarada E vamos embora 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 Música 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 Ele criou ao som dos tambores Em forma de dança e de brincadeira Nasce uma arma perigosa Cujo nome é capoeira Quando um negro fugia Capitão do bar te ia procurar Com cabeçada e rasteira Não conseguia pegar Hoje em dia a capoeira Ela é arte, é cultura popular Que nasceu, foi de um corpo Que criou pra se libertar Capoeira é arte, mãe Capoeira é cultura popular Capoeira é arte, mãe Capoeira é cultura popular Que nasceu, foi de um corpo Que criou pra se libertar Capoeira é arte, mãe Capoeira é cultura popular Capoeira é arte, mãe Capoeira é cultura popular Capoeira é arte, mãe Capoeira é cultura popular Capoeira é arte, mãe Capoeira é arte, mãe Que daí seu foi de um povo que criou pra se libertar Capoeira é arte mãe, Capoeira é cultura popular Capoeira é arte mãe, Capoeira é cultura popular Capoeira é arte mãe, Capoeira é cultura popular Capoeira é arte, mãe, Capoeira é cultura popular A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 FALTA DE VOCÊ VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER MAS ESTOU AQUI TÔ TRISTE TÔ DOIDINHO PRA DE VER VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER FOI NA LADEURA DO CAI FOI NO TEMPO DE OTRA HORA QUANDO MARIA DORAVA ENQUANTO EU JOGA A CAPOEIRA DE ENGOLA MAS O TEMPO SE PASSOU E SE SOUVE PADECER MAS AGORA MARIA DORRIA E OU DE VIVO CHORANDO SOU EU MAS TEM O MEU BERIMBÁ A CAPOEIRA E AQUIÇÃO MAS AGORA SÓ ME FALTA MARIA PRA VEM AQUIÇER MEU POVRE CORAÇÃO VEM MARIA VEM ME VER VEM MARIA QUE SAUDADE DE VOCÊ VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER FOI NA ME DESAQUI TÃO TRISTE SENDO FALTA DE VOCÊ VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER TOU JOGANDO A CAFERA BATENDO UMA CULILI VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER MAS ESTOU AQUI TÃO TRISTE TOUTINHO PRA TE VER VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER FOI NA ME DESAQUI TÃO TRISTE SENDO FALTA DE VOCÊ VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER TOU JOGANDO A CAFERA BATENDO UMA CULILI VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER OI MAIS ESTOU AQUI TÃO TRISTE TOUTINHO PRA TE VER VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER OI NÃO ME DESAQUI TÃO TRISTE SENDO FALTA DE VOCÊ VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM MARIA VEM ME VER TOU JOGANDO A CAFERA BATENDO UMA CULILI VEM MARIA VEM MARIA Vem variar, MB Chico Valente era um sujeito forte Saiu das bandas do norte, foi pro Rio para lutar Ele andava com o casaco de pôr Tinha um chapéu de palha no bolso de uma navalha Para que eu lhe confrontar Cabra Valente, alto, forte e destemido Aceitava desafio pra quem quiser se brigar E caminhava com o corpo todo envergado Um jeito malandreado, no pescoço pra doar Mas certo dia, o Chico se apaixonou Conheceu a morena e o coração lhe entregou Mas olha um dia, a morena foi embora E o Chico que era valente, nesse dia ele chorou Lê, 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 l E ele chorou, Leleu Lelele, Leleu E ele foi impetistar pelo peito e seu amor, Leleu Lelele, Lelele, Leleu E a morena foi embora e sozinho ele ficou, Leleu Lelele, Lelele, Leleu E o chico que era valente e decidiu e ele chorou, Leleu Lelele, Lelele, Leleu E a morena foi embora e sozinho ele ficou, Leleu Lelele, Lelele, Leleu E ele foi impetistar pelo peito e seu amor, Leleu Lelele, Lelele, Leleu E o chico que era valente e decidiu e ele chorou, Leleu Lelele, Lelele, Leleu E ele foi impetistar pelo peito e seu amor, Leleu Lelele, Lelele, Leleu Lelele, Leleu E ele foi impetistar pelo peito e seu amor, Leleu A CIDADE NO BRASIL